Nós estamos de casado, porque a minha família disse que nunca vamos morar assim. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Ela falou pra casa da Galeta, namorada do meio, lá pra ver se o mar. É a casa dela, porque navegamos na beira-mar. Esse mar que tá aqui, eu tô pro interno, tá menina, porque... Ele tava protetor, porque lá na beira-mar, solta.